Esse é o top 10, os 10 shorts mais lindos que saíram nessa semana, com pedra, pérolas, estresse. Observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans com lycra. Seu pedido são 10 shorts jeans com diversos modelos e tonalidades que você vai adquirir agora. Compre agora 10 shorts jeans, eu envio para qualquer cidade do Brasil, com certeza você estará fazendo um ótimo negócio adquirindo shorts jeans de qualidade no centro de Fortaleza Polo Industrial da Moda, direto para sua casa pelos Correios. Diga eu quero, fale comigo aí no reservado do WhatsApp, faça seu pedido, Fica aqui no aguardo da sua seleção. Short jeans com lycra.